Bom dia, pessoal, tudo bem? E começar me apresentando brevemente aí, né? Meu nome é Matheus, sou do sul de Minas, de São Sebastião do Paraíso. Sou técnico agrícola, formado lá em Muzambim, na Escola Agro-Técnica. Sou médico veterinário por lágrimas. Tenho duas escolas de gravação pela reágrima, em nutrição de bovinos leiteiros e pecuária leiteira. E, recentemente, concluí meu mestrado na UFMG com a professora Sandra Gesteira em produção animal. E estou no REAGRE desde 2009, né? Primeiro como estagiário, depois como técnico. Sempre trabalhando aí em gestão de fazenda leiteira, gestão financeira e gestão técnica, né? Então, são aí dez anos já nesse tema. E quando me convidaram para a palestra, me deram esse tema, né? O que os produtores eficientes estão fazendo. E eu comecei a pensar bastante, né? Naquelas fazendas que a gente trabalha, que a gente vê resultados financeiros bons, econômicos, resultados zootécnicos. E comecei a tentar imaginar aí o que diferenciava essa fazenda das outras, né? Até fazendas que a gente visita, além das fazendas que a gente trabalha, a gente visita muita fazenda para tentar ver novas realidades, ver coisas diferentes, né? Então, o que que eu cheguei à conclusão, né? O que que essas fazendas eficientes estão fazendo? Elas estão fazendo o que a gente aprendeu aí na escola há muito tempo, né? Elas estão planejando, elas estão fazendo, elas estão monitorando aquilo que elas planejaram e fizeram e ajustando aquilo que porventura não tenha ficado do jeito adequado ou que não surtiu o resultado esperado, né? Ou se não, ajustando, né? Fixando esse manejo aí, fixando esse processo dentro da propriedade, visto que ele tem atingido aí o número que a fazenda gostaria, né? Então, nada de segredo, as fazendas têm feito aí realmente isso, né? Entendido os seus problemas e tentado atuar nele para resolver. E um pouco da palestra nossa aqui vai ser isso, né? Como que a gente está planejando essas fazendas, fazendo e checando aí para poder alcançar os resultados que a gente almeja. Então, para começar, né? E falando de planejamento, né? Uma frase aí, né? Não inicie uma viagem sem saber para onde você está indo, né? E não inicie um novo projeto sem entender bem o objetivo. Então, eu acho que além de... É que eu acho que não existe sistema sem paixão e não tem paixão sem sistema, né? Nós temos que cair para dentro, entender a atividade, gostar daquilo que a gente faz e dar uma surra de trabalho aí no dia a dia, né? Que eu acredito muito que nada resiste ao trabalho bem planejado. Então, se a gente planejar e fizer, com certeza a gente vai colher os resultados aí no futuro próximo. Então, o que que são os... Onde eu quero ir? Para onde que eu... Qual que é o meu delta, né? Onde que eu vou conseguir chegar dentro de uma racionalidade aí, pensando de forma bem coerente no número que eu estou fazendo, né? Não planejar uma coisa aquém daquilo que a gente consegue ou muito além daquilo que realmente a fazenda está naquele momento pronta para fazer, né? E com isso a gente vai tentar traçar aí como a gente vai chegar, né? Onde eu estou, para onde eu vou e como eu vou ir, que talvez seja aí o mais interessante que a gente vai discutir um pouco mais profundamente aí nessa palestra de hoje. E sempre eu gosto dessa frase aí porque quando a gente planeia, a gente põe para rodar, executar, a gente sempre tende a atribuir ao indivíduo as falhas e variações de desempenho que são decorrente de falhas de mau planejamento do sistema, né? Então, às vezes, a gente está brigando com o ordenador lá porque a gente está com a CCS elevada sendo que a gente não deu condições via sistema de aquilo acontecer, né? Da CCS estar abaixo, não mexer na cama, meu gado está no piquetão, no barro, não tem ferramentas adequadas lá dentro do ordenho, meu equipamento não é adequado, né? Não está regulado da forma correta. Então, a gente tem que sempre tentar voltar, dar um passo atrás aí para entender se o problema realmente é do cara que está na linha de frente ou é do sistema. Então, trazendo aqui um slide aí de gestão também do Vicente Falcone, a gente pode dividir a gestão da fazenda em três níveis, né? O nível estratégico, né? Que aí é o controle anual, pensamento a longo prazo, determinar quais as metas, quais as receitas que a gente vai ter aí no longo prazo, né? Temos o segundo nível, que é o nível tático, que é um controle mais mensal, relacionado mais a indicadores, né? Que a gente tenta fazer esses projetos aí para um ano. E temos o nível lá operacional, que é o controle de rádio, né? Que está todo dia ali o controle semanal para tentar estar próximo da operação mesmo, né? Para tentar traduzir a operação em indicador, que seria o nível tático, e o indicador levar ao resultado, que seria aí o nível estratégico. Então, explicando de uma forma mais clara, o nível estratégico seria a visão da empresa, da fazenda, né? Qual que é o planejamento, se vou vender animais, se não vou, qual que é o objetivo meu, a gente pode expressar isso aí em dois indicadores, né? Que é o EBITDA, né? Que é o lucro antes do juro, depreciação e importização, que vai ver a estrutura de DRE daqui a pouco, ou em leite hectare por ano, sabe? A fazenda tem 20 mil litros de leite por hectare por ano, e eu quero evoluir isso aí por um número maior. Então, seria a estratégia da fazenda, qual que é o caminho. O segundo nível aí, o nível tático, a gente vai tentar traduzir o EBITDA e o leite hectare ano para uma forma técnica de maior entendimento a nível de fazenda, né? Então, as metas e projetos anuais, que seria trazer lá o leite hectare por ano para a média, média por vaca por dia, para CCS individual, para CCS de tanque, que são indicadores, quem sabe, que é muito relacionado com produtividade. E o nível operacional seria a gente levar isso aí lá para dentro do fosso, né? Gerenciar a rotina e tentar padronizar. Então, trazendo o exemplo da CCS, né? Como que eu vou fazer a CCS ficar abaixo de 200, para mim ter uma média de tanto, para mim ter um EBITDA lá em cima? É monitorando a ordem, é vendo como está o pré-dip, o pós-dip, CBT e CCS de tanque, óbvio, né? E tentar a gente olhar mais próximo daquilo que está sendo realizado todo dia. Como que está a limpeza de teto, escola de filtro, como que está a minha cama, a temperatura da cama do composto, se está úmido, se não está, o ventilador. Então, esse gerenciamento dia a dia vai levar a gente até as metas anuais atendidas e, consequentemente, a gente vai ter aí um atendimento do desejo lá do proprietário, da alta gestão da propriedade. E aí, nesse planejamento aí, vão começar a surgir as perguntas aí, né? Onde que é o buraco mais embaixo aí do meu balde, que eu tenho que tampar ele primeiro para o balde começar a encher, né? Então, esse é um ponto. Outro ponto é qual que é o tamanho do meu balde, né? Quanto que eu consigo gerar de dinheiro nesse negócio? Qual seria o potencial do negócio? O segundo ponto que eu expliquei primeiro aí, né? Onde que eu estou perdendo dinheiro? Qual que é o buraco aí que eu vou ter que tampar primeiro para começar a encher o meu balde? E outra oportunidade é onde que eu poderia estar ganhando mais dinheiro aí, né? Então, a gente vai tentar aí, ao longo dos 30 minutos que a gente tem, traçar um pouco aí do ponto de onde a gente pode ganhar mais dinheiro. Então, trazendo um levantamento aí feito para a nossa equipe, do ano, números de 2020, né? De leite sobre hectare ano. A gente tem aí 22 fazendas que a gente conseguiu fazer esse levantamento de forma adequada, né? Contar os hectares, ter lá um controle financeiro e econômico adequado, né? E a gente atende mais fazendas, mas a gente não conseguiu fazer. Então, eu queria mostrar esse número e falar que tem muito trabalho envolvido isso aqui, né? Primeiro eu vou colocar o leite por italiano, depois eu vou colocar o EBITDA. Então, isso é fruto de muito trabalho de caixa conciliado, de visitas mensais tentando apurar, separar os negócios, a agricultura de leite. Então, todos os números que vocês vão ver aqui, a gente tem extrema confiança em mostrar porque a gente está no dia de ir das fazendas tentando fazê-las serem o mais confiáveis possíveis. Então, eu ia ter um exemplo, né? A fazenda A. Aqui com 21 mil litros por hectare por ano, né? A gente pode comparar essa fazenda com as outras aqui. Então, a gente tem a média geral com 20 mil litros por hectare. A fazenda A está melhor que a média geral. Está um pouco aquém da fazenda que produz mais leite aí, né? Só lembrando, a gente fez as ponderações de hectare aí, tirando as produções de grão um, tentando colocar só o volumoso, produção de volumoso, né? Pasto e silagem. O mínimo aí, a gente tem fazenda com 8 mil litros. Quando a gente separa o confinamento do pasto, a gente tem aí 23 mil e 15 mil litros. Trazendo aí por EBITDA, né? A fazenda já aí não tem o EBITDA como a média geral. A gente está com 35 centavos nessa fazenda, né? O que sobrou lá antes dos juros, depreciação, abortização. Sendo que a média geral aí das 22 fazendas que a gente já tem, a gente teve um EBITDA aí de 51 centavos. Correspondeu aí a 23% da receita personal bruta. Tivemos fazenda com 78 centavos, com 36 de EBITDA e fazendas com 20 centavos e 69% do EBITDA, né? Quando a gente faz essa multiplicação, a fazenda deixa de ser interessante, ela está ganhando pouco dinheiro por hectare, em comparação com a média e em comparação com a fazenda que a gente tem aí de maior retorno. Então, é por aqui que a gente tem que começar a entender qual que é o potencial da fazenda, né? A gente sabe, a gente tenta comparar as fazendas, são 22 fazendas em Minas Gerais, Goiás e São Paulo. Tem o clima parecido, a produção de volumoso parecida, né? Então, longe de a gente querer comparar e alcançar o que aquela fazenda tem, mas mostra para a gente que a gente tem potencial de melhorar. E a gente tem que entrar para dentro do número da fazenda para tentar entender onde está sendo essa falha aí, que são os próximos slides. Então, a partir do determinado aí o resultado que a gente tem, né? Então, essa aí é uma DRE normal, que seria uma DRE do dia a dia, que a gente vai olhar, né? A gente tem lá a receita pressional bruta, menos os impostos sobre venda, a gente tem a receita pressional líquida, que aqui deu 11 milhões e meio, quase. Temos o custo do produto vendido, que basicamente é insumo, ração, medicamento e consumíveis de ordem, né? Que foram gastos 6 milhões, sobrou para a gente aí 5 milhões. Temos aí 3 milhões e 700 de despesas, que sobrou para nós uma EBITDA de 1 milhão e meio. Então, a gente, primeiro ano na fazenda, a gente levantou isso aí, só que isso é perigoso, né? A gente trabalhar dessa forma, sobrar aquilo que a gente acha que a propriedade entregou para a gente. O mais correto seria a gente inverter a DRE, né? Colocar o EBITDA lá em cima, que seria a gente falar assim, o que eu quero de dinheiro, qual que é a minha receita, o que eu vou pagar de imposto, o que vai ter de produto vendido, de insumo que eu tenho que gastar para as vacas produzirem, e aí vai me determinar lá o valor de despesa que eu tenho para poder fazer no dia a dia da fazenda. Isso aí envolve bastante orçamento, planejamento de fazenda, não é um ponto que a gente vai entrar muito. Mas só para tentar mostrar um pouco aí do que essa alta gestão faria dentro da fazenda, né? Planejamento, saber o que é que é de dinheiro, para poder determinar lá qual vai ser o gasto naquele ano da propriedade com despesa, né? Então, voltando aí só no slide, para a gente traçar lá que o nível estratégico mais ou menos seria isso, né? Então, a gente vai trabalhar um pouco com EBITDA, um pouco com leite por hectare por ano. Então, a partir dessa entrega que a gente teve lá, via EBITDA, via leite por hectare, a gente vai começar a traçar as metas aí do nível tático, né? Ou seja, o segundo ponto aí, e a gente vai junto aí tentando pincelar um pouco do nível operacional relacionado a cada tema. Então, aqui é um diagnóstico, é uma propriedade que a gente atende aqui no sul de Minas. Com 125 hectares, ela nesse ano tinha 225 vacas de lactação, com 33 de média, produzia um total de 2.700.000 litros por ano. Quando a gente divide isso por hectare, a propriedade tinha lá 21.650 litros por hectare por ano. E o desejo do proprietário é tentar aumentar isso aí, né? Então, esse próximo slide aqui, eu trago um pouco aí do índice de agro de leite brasileiro. Para quem não conhece, pode acessar o site lá do idlb.com.br, onde a gente consegue buscar alguns indicadores relacionados aí, são 11 indicadores, 13 indicadores relacionados à produção leiteira como um todo, né? Aqui eu trouxe a média de leite, né? Então, essa fazenda lá era o perfil 1, que aqui no índice é o gado holandês, acima de 83% de gado holandês na fazenda. Então, a gente tem a média do top 10 nesse índice de 32, e a média geral aqui de 29. Então, a fazenda já tinha 33 e estava indo para 35, né? Fazenda participa do índice, muito provavelmente ela era top 10 nesse ano aí. Então, só para a gente tentar balizar um pouco aí, se é possível ou não, a gente vai ver outros indicadores à frente. Então, a meta nossa nessa fazenda foi levar para 25 mil, nos 125 hectares, né? Seria uma produção aí de 3.129.000 litros por ano. E com a evolução de rebanho que a gente fez lá, a gente chegou ao número de 245 vacas, que daria aí uma média de 35 litros por vaca por dia, para a gente ter lá a produção que a gente desejava por hectare por ano nessa propriedade. Então, traçamos a meta e fomos acompanhando ela mês a mês, e sempre a gente vendo aí que a gente não estava alcançando a meta proposta para ter os 35 litros de média, né? Onde que está esse delta aí, essa diferença entre o planejado e o que está sendo realmente executado, né? Então, detectamos um problema. Fizemos aí um diagrama de análise de causas, né? Na verdade, tentando identificar qual que é a real causa do problema, baixa média de leite. E, num brainstorm da fazenda, chegamos aí a vários pontos que a gente vai trabalhar aqui para mostrar o que esses indicadores têm a ver lá com o não atendimento da minha produção de leite precariano ou do meu EBIT. Então, vamos tratar um pouco mais agora aqui de saúde da grândula mamária. Então, esse aqui é um caso real, o rebanho no Alto Paranaíba, né? São 360 vacas em lactação, com 280 hectares, no preço de leite aí de 1,90. Estou usando várias propriedades aí, esse aqui é um outro diferente daquela que eu tratei primeiro, para mostrar os indicadores. Então, aqui a gente traz qual que é o impacto da mastite clínica nos 30 dias pós-parto em alguns indicadores autécnicos, né? Então, para começar, nós mostramos aí a produção de leite em litros, em média, ao longo da lactação, das vacas que tiveram mastite até 30 dias e das vacas que não tiveram. Então, a gente pode ver que as vacas sem mastite nos últimos dias tiveram um pico de produção próximo, acima de 25, enquanto as vacas com mastite chegaram aí num pico de 20 litros. Com a média de lactação das sem mastite de 23,3 e das com mastite de 18,8. Além da mastite fazer, a gente perder 6 pontos percentuais aí na taxa de concepção e levemente ali, número maior ali na taxa, na perda de preguiça. Obviamente, não são números estatísticos, são de fazenda, né? Mas numericamente aí, é maior. O que que isso causa de impacto nessa fazenda? Qualquer oportunidade. Então, a gente tinha um problema de cama muito sério lá no começo do ano. Então, a gente tinha 20% das vacas que pariam naquele mês com mastite clínica. E com vários processos de melhoria, padronização, que é o nível operacional lá, né? De temperatura, umidade, olhar ventilador, nós conseguimos diminuir aí a mastite aí para próximo de 3%. Então, o que que isso trouxe de vantagem para a fazenda, né? Eu saí da casa de 20% de mastite, onde as vacas tinham a média de 18, para 3,5% de mastite, onde as vacas continuaram tendo a média de 18 lá, né? Só que quando eu aumento o número de vacas sem mastite, com a média maior, isso aí era o possível ganho que a gente teve nessa fazenda. A gente calculou para o dono lá o que que a gente teve de retorno de ter um manejo de câmbio melhor. Então, saindo de 8 mil litros de alho para os 8.329 litros. Então, quando a gente faz essa conta, né? O aumento de 266 litros no ano, a gente vai ter 97 mil litros a mais, com a receita de 1,90 que foi esse ano de 2020, a gente chega no número de 184 mil reais, só que a gente gastou mais para produzir isso, pelo menos a alimentação, né? Nós gastamos aí mais comida, então, se a vaca dá mais tempo, a gente tem que oferecer mais comida. Coloquei aí um custo de 80 centavos, que era o custo alimentar, né? Nem fiz a conta da diferença de eficiência. Então, gastamos aí 77 mil a mais, com oportunidade, então, de 106 mil reais. Com a fazenda produzindo aí por volta dos 3 milhões de litros aí, né? Anuais. Isso representa lá uma diferença no lucro, na margem lá de 3,6 centavos, né? Quando a gente divide 106 mil por quase 3 milhões de litros. Então, mostrando aí um pouco do impacto do que a gente não está conseguindo lá em obter, em encher nosso balde, né? 3,6 centavos. Então, além de outros... Aí, sim, a gente tem essa economia, além de outros gastos, com medicamentos, caia de leite, análise, né? E descaria de 80 de vacas, a gente não contou aí dentro desses 3 centavos. Aqui, uma outra análise, o animácio de clínica, né? Então, a produção de leite por faixa de CCS. Aqui, quando a gente faz o programamento por DEL, também é diferente, né? Então, a gente vai mostrar aqui mais simplificado, mas ao longo da lactação, a vaca por CCS alta, ela produz menos leite. Então, esse é o rebanho do Rio Grande do Sul, uma fazenda pequena, de 48 vacas. A diferença das sadias para as doentes, aí, 5,1 litros de leite. A prevalece dessa fazenda era 3,16 e a meta aí era ter 20%. Então, nessa propriedade, aí, uma oportunidade de 27 mil reais. O segundo rebanho, aqui em Minas Gerais, uma fazenda de 360 vacas. A diferença também, aí, de 5 litros de leite, né? A fazenda já com produção menor, aí, da sadia de 24, mas com oportunidade, aí, de 232 mil reais, no número, aí, de 5 litros de diferença, a prevalência da fazenda de 39. Rebanho 3, outro exemplo, aí, né? Próximo de 24 litros, já uma diferença menor, a prevalência de machismo de 30%, mostrando, aí, para a gente, 160 mil reais de diferença. E, por último, a fazenda 4, no Goiás, mostrando a oportunidade de 280 mil, né? A diferença, aí, já de leite bem maior, 6,1 litros, e a prevalência de 31%, né? E a gente, com várias propriedades, aí, como benchmark, mostrando que é possível, assim, ter prevalência de mastite abaixo, aí, de 20%. Outra coisa que impacta, aí, quando a gente pensa em mastite clínica, é o leite não vendido. Então, aqui, é uma propriedade que a gente também atendia, né? Que tinha, aí, 6,3% de leite não vendido. E a gente tinha benchmark, aí, de 3,2. A produção, aí, de 3 milhões de litros. Tinha uma oportunidade, aí, de 93 mil litros, ou 176 mil reais. E o gasto direto com mastite, dessa fazenda, com 3 centavos, e o benchmark, nosso, das melhores fazendas, com 1,4, levaria um número, aí, de oportunidade, de redução de uso de medicamento, de próximo de 57 mil reais. E aqui, só, o outro número, do índice de Agne, mostrando como são distribuídas as fazendas, aí, dentro do índice, né? Então, o índice é uma nota, que vai de 1 a 10. Então, as fazendas estão distribuídas da seguinte forma. A gente tem 9% das fazendas, acima de 6. Entre 5 e 6 pontos, a gente tem 20% da fazenda. Então, segue essa distribuição. A CCS, ela é muito relacionada. Quando a gente certifica, faz a média das propriedades, qual que é a média de CCS de tanque dessas propriedades, nós saímos, aí, das propriedades com notas muito baixas, e chegamos nas notas altas, sempre reduzindo o CCS. Então, mostrando para nós que é um indicativo muito importante, aí, de, talvez, seria o número mais importante a gente olhar a eficiência de uma fazenda. Por que a CCS interfere? Reprodução de leite, reprodução, descarte de leite, né? Então, as boas fazendas, aí, do INSS, também com bons números de CCS. E mostrando, aí, as vacas com média geométrica acima de 50 mil células, as fazendas, né? Diminuindo, né? Então, fazendas acima de 500 mil, conforme a nota vai aumentando, vai diminuindo esse número. Só para mostrar, aí, um pouco do cenário nacional, aí, de CCS. Então, a gente fala muito número, né? A gente acredita muito nessa frase, né? Que sem dados, tem apenas mais uma pessoa com opinião. E é o que mais a gente vê no Brasil, aí, né? Muita opinião, sem embasamento, sem conhecimento de causa. A gente tem que escutar muita gente falando que o leite é ruim, que o leite é aquilo, que o leite é isso. De uma pessoa que, às vezes, nunca sentou para fazer uma conta, né? Então, a gente tem muita oportunidade e consegue melhorar bastante as fazendas, aí, se a gente tiver esse olhar mais crítico. Pensando agora em eficiência reprodutiva, né? Ela afetando a nossa margem. Então, aqui é uma propriedade que a gente acompanha há algum tempo. Então, a taxa de serviço, né? O número de vacas inseminadas, daquelas que podem ser, dessa propriedade, saiu aqui da casa de 40 para próximo de 65% aí ao longo dos outros anos, né? Concepção praticamente não mudou, só em 2020, ali, que teve um pouco melhor. Mas, fazendo a multiplicação das duas taxas aí, né? A gente tem a taxa de preenche, que saiu de 13 para, por causa aí, os 20%, a gente vai tentar comparar aqui um pouco com o Brasil, né? Então, essa fazenda é uma fazenda do perfil 2. Então, nós temos aqui a média do top 10 para esse perfil de 24%, é além daquilo que a fazenda consegue, só que nós estamos aí melhor que a média geral nesse ponto. A gente tem ainda a oportunidade de melhorar. E quanto será que isso custou para propriedades, né? Quanto valeu essa melhora? Então, traduzindo aqui um pouco em números, do 2015 para 2016, as vacas eram a mesma, período de espera voluntária também, nós saímos de uma taxa de serviço de 40 para 65, que deu aí a concepção, a concepção permaneceu, até diminuiu um pouco, a perda de preenche aumentou um pouco, só que, fazendo as contas aí, o nosso ideal médio caiu de 225 para 189 dias no próximo ano, que deu aí 23 dias a mais, que correspondeu aí a 2,9 de leite de oportunidade nessa fazenda, e um lucro aí de 400 mil reais. Então, outro ponto, falando de qualidade do leite, agora, taxa de serviço influenciando o nosso EBITDA lá, da produção nossa de leite por hectare por ano também. Então, o lucro aí de 1.100 reais por vaca longa. Pensando em eficiência reprodutiva, agora, olhando a taxa de concepção, a gente aumentando a taxa de concepção de 32 para 38, melhorando a taxa de preenche em 4 pontos percentuais, vamos ter aí o período de serviço também foi diminuído, que fez o DEL cair aí de 189 para 181, que levou aí um acréscimo de 74 neles, 740 neles de leite por dia, que fez aí um lucro de 100 mil reais nessa propriedade. Olhando outro ponto, 282 reais por vaca por ano, outro ponto, também relacionado da eficiência reprodutiva, diminuir a perda de preenche, sair de 30 para 20. Qual que é o impacto disso, né? Vale a pena a gente tomar em conforto, em vacina, no dia a dia, para poder fazer isso melhorar? Então, temos aí fazendas, a fazenda saiu de 189 para 182, que representou o mesmo ganho de leite, que culminou nesse ponto no lucro de 63 mil reais a mais, que foi 288 reais por vaca por ano. Ou seja, somando aí, 164 mil reais ou 482 por vaca por ano. Outro ponto muito interessante que a gente tem visto bastante, né? Qual que é o impacto da alimentação e da ambiência na produção de leite das vacas, né? Aqui um exemplo de uma fazenda que a gente não tem em barracão, essa fazenda é confinada em piquetes, e a gente faz lá a dieta no software de alimentação na MTS, que a gente consegue predizer o que a vaca vai dar de leite. Então, quando a gente faz a dieta, a dieta, ela, em proteína e energia, ela consegue dar essa produção para nós, mas a ambiência, o lugar, o mosquito, o lugar da vaca comer, o barro, não deixa que ela produza aquela quantidade. Então, para cada lote a gente tem o leite do MTS e o leite real, que dá uma diferença próximo de 4 litros para todo mundo. Então, o que isso causa de impacto multiplicando pelo número de animais? Uma diminuição de 1.400 mil de leite por dia, que representa 443 mil litros no mês e a gente vai ter uma perda de faturamento por volta de 80 mil reais por mês e quase um milhão por ano. Então, mostrando o impacto da ambiência, o que a minha comida daria para mim se eu pudesse confinar minhas vacas ou dar uma ambiência melhor? E quando a gente faz aí o fechamento da fazenda no ano de uma propriedade, a gente chegou aí na propriedade bem parecida com todas essas que a gente apresentou, a gente sai e vem uma receita de 4 milhões com o EBIT de 1,57. E colocando lá na tabela, no orçamento, planejando a fazenda como ela poderia ser olhando outras propriedades, nós chegamos aí num projetado de 10 milhões. Aquela fazenda conseguiria ter 10 milhões, a gente ia gastar mais dinheiro que você teve para isso, ia gastar mais lucro, ia ter mais despesas, mas o nosso lucro ia ser lá próximo de 2 milhões. Então, saindo aí dos 9 mil, quase 10 mil litros por hectare por ano para o dobro disso, 20 mil litros, saindo aí do lucro de 5 centavos para um lucro de 34 por hectare, consequentemente aumentando muito a lucratividade, de 560 reais por hectare por ano para quase 8 mil reais. E foi muito engraçado que a gente planejou a fazenda e depois a gente foi somando nas oportunidades que a gente conversou ao longo da palestra, 100 mil de mastite clínica, 200 de subclínica, mastite, venda de leite, taxa de serviço, perda de preencheza, alimentação, a gente teve uma oportunidade que foi de 2 milhões e 148, então uma coisa não teve nada a ver com a outra, uma coisa foi puramente técnica, observando as oportunidades e a outra lá do financeiro, tentando olhar números de outras propriedades na mesma região, o que poderia trazer aí de lucro. Então, resumindo um pouco da nossa conversa, a fase do abram-inco, se a gente tivesse nove horas para cortar uma árvore, a gente passaria seis horas afirando o machado. Eu acho muito importante o planejamento, entender e pôr para rodar, ainda adianta a gente ficar com muita filosofia e acreditar que só o planejar vai fazer funcionar, a gente tem que vermelhar aí como a gente fala e fazer um trabalho duro para poder obter o resultado. E só para encerrar aí o slide que eu mostrei duas vezes anteriormente, a gente tem que pensar fazendo dessa forma, se a gente pensar só o nível estratégico e não o tático e o profissional fica um pouco longe da realidade. Se tem um nível profissional, a gente fica perdido e não sabe o que precisa fazer para corresponder isso em lucratividade dentro da fazenda. Então, acho que a mensagem final é mostrar que o planejamento traz sim uma diferença grande na rentabilidade das fazendas leiteiras no Brasil e que os grandes produtores, aqueles que têm conseguido resultado diferente, como é o título da pareça, tenho planejado muito, executado, checado e ajustado. Muito obrigado a todos. muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. muito obrigado a todos.